E aí galera, beleza? No nosso vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro e com muitas espécies endêmicas, ou seja, espécies que só existem lá. E hoje é a vez do Cerrado, que é considerado o berço das águas brasileiras e um dos dois biomas brasileiros classificados como hotspots para a conservação da biodiversidade mundial. Então se você ficou curioso e quer saber um pouco mais sobre essas histórias e sobre o Cerrado, continue nos acompanhando em mais esse vídeo da nossa série sobre os biomas do Brasil. O Cerrado é o bioma mais antigo do Brasil, com mais de 45 milhões de anos. E ele é considerado a savana brasileira, porque assim como as savanas africanas, ele é caracterizado por uma vegetação predominantemente rasteira, composta principalmente de gramíneas e herbáceas, apresentando pequenos arbustos e pequenas árvores espalhados entre si. E ele é o segundo maior bioma do Brasil em extensão territorial, com sua área original ocupando aproximadamente 24% do território nacional, principalmente no centro-oeste, mas ocupando também parte do nordeste e do sudeste, e pequenas porções no norte e também no sul do Brasil. E essa distribuição geográfica faz com que ele seja o elo de ligação entre quatro dos principais biomas do Brasil, a Amazônia, a Caatinga, o Pantanal e a Mata Atlântica. E somando-se a isso à idade mais antiga do Cerrado, ele serviu e serve ainda como refúgio para diversas espécies tropicais. A população do Cerrado é de aproximadamente 46 milhões de pessoas, a grande maioria vivendo nas regiões metropolitanas, mas são ainda muitos povos tradicionais, com aproximadamente 95 territórios indígenas, 44 territórios quilombolas e 13 territórios de povos tradicionais não indígenas. E o clima lá é tropical, com duas estações bem definidas, um verão mais quente e chuvoso, que vai de outubro a abril, e um inverno mais frio e seco, que vai de maio a setembro, enquanto a temperatura média anual varia entre 18 e 27 graus, e as chuvas chegam até a 1.300 milímetros por ano. E um fato importante sobre o clima do Cerrado, é que durante a estação seca é comum que ocorram queimadas naturais, que são responsáveis por diversas adaptações da fauna e da flora do bioma. O solo é típico de savana, pobre em nutrientes e rico em ferro e alumínio, metal tóxico para a maioria dos seres vivos. Mas além de pobre, o solo ainda é poroso, fazendo com que grande parte da água das chuvas não fique retida na camada superficial, atingindo grandes profundidades, e auxiliando assim na formação e manutenção de diversos lençóis freáticos. E é essa característica, associada ao relevo de planalces e chapadas, que faz com que o Cerrado seja o berço das águas do Brasil, onde ocorrem muitas nascentes que abastecem nossas principais bacias hidrográficas, como a bacia do Rio Amazonas, a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio da Prata. Sem esquecer que grande parte da água do Pantanal também provém do Cerrado, mas o mais importante é que essa água toda abastece grande parte da população brasileira. Agora falando das paisagens, o Cerrado apresenta formações vegetais bastante diversas. Desde formações mais campestres, como os campos limpos, os campos sujos e os campos cupestres, até formações com florestas mais desenvolvidas, como o Cerrado Estricto Censo e o Cerradão, além da Mata Seca, da Mata de Galeria e da Mata Ciliar, essas duas últimas servindo ainda como importante corredor ecológico de conexão entre os principais biomas do Brasil. Outra característica importante do Cerrado é que ele é a savana de maior biodiversidade do mundo, abrigando aproximadamente 5% das espécies do planeta e até 30% das espécies brasileiras. E é comum que tanto as espécies vegetais quanto as espécies animais apresentem adaptações em virtude das queimadas naturais que ocorrem no bioma. As plantas, por exemplo, costumam apresentar tronco retorcido e com casca grossa, além de folhas pequenas e coriáceas, que são folhas revestidas por um tipo de cera que permeabiliza a planta. Isso sem mencionar as raízes grandes e profundas protegidas debaixo do solo, o que garante o rebrotamento da planta depois das queimadas. E essas raízes profundas são importantes também para a planta conseguir água, já que o solo do Cerrado é poroso e a maior parte da água fica em grandes profundidades. Já entre os animais, é comum o hábito de usar tocas ou se enterrar debaixo da terra, além do instinto de fuga e de hábitos noturnos. Agora falando da biodiversidade de plantas, são mais de 12 mil espécies, como o barbatimão, a copaíba, o ipé amarelo, o muricil, o pequia, a canela de ema e muitos outros. Agora falando da fauna, são aproximadamente 251 espécies de mamíferos, com destaque para a grande quantidade de espécies de morcego, aproximadamente 42%, e para espécies como a onça-pintada, o veado campeiro, o tamanuá-bandeira, o lobo-guará e a anta, que é o maior mamífero das Américas. São também cerca de 856 espécies de aves, muitas espécies rústicas que sobrevivem bem à seca, como a gralha do cerrado, o papagaio galego, o carcará, o urubu-rei e a siriema. Em relação à herpetofauna, são aproximadamente 262 espécies, com destaque para as cobras, com cerca de 158 espécies, como jararacas e cascavéis, e para os lagartos, com cerca de 74 espécies diferentes. São ainda 209 anfíbios, entre sapos, pererecas e rãs, com destaque para o cururu vermelho, para o sapo verruga e para a rãzinha cavadora. E o cerrado apresenta ainda uma rica fauna de peixes e invertebrados, com aproximadamente 1.200 espécies de peixes, com destaque para o Piau, Três Pinta e Pratraína, que são espécies nativas de importância cultural e econômica, além dos peixes anuais, que são pequenos peixes que ocorrem em poças que surgem durante a estação chuvosa e geralmente são muito coloridos e muito chamativos. Com relação aos invertebrados, são mais de 90 mil espécies, com destaque para o grupo dos besouros, das formigas, das borboletas e dos cupins. E toda essa biodiversidade faz com que o cerrado seja considerado um hotspot para a conservação da biodiversidade no mundo, que é uma área de alta biodiversidade no globo terrestre que vem sofrendo com fortes impactos ambientais de maneira acelerada. Os principais impactos que o cerrado sofre estão relacionados principalmente ao desmatamento, para a produção de gado, e de monoculturas como soja e milho, além da utilização dos recursos hídricos para a produção de energia elétrica. Outro impacto importante que o cerrado vem sofrendo é com relação à utilização de fertilizantes químicos e agrotóxicos nas grandes monoculturas, que contaminam o solo e as águas que abastecem o Brasil. É pessoal, mesmo com toda essa importância, o cerrado é atualmente o bioma brasileiro com maior taxa de desmatamento anual, e mais de 60% de sua vegetação original já está perdida. Isso sem mencionar que ele também é um dos biomas menos protegidos do Brasil, com somente 8% de sua área sendo contemplada por unidades de conservação, e só 3% são unidades de proteção integral. Mas o mais preocupante é que se a gente não controlar o desmatamento no cerrado o quanto antes, muito em breve grande parte do Brasil vai estar sem água. Bom galera, agora que eu já falei da Amazônia, da Caatinga e do cerrado, no próximo vídeo eu vou fazer um combo, e vou falar de dois biomas de uma só vez. O Pantanal, que são as terras alagadas do centro-oeste brasileiro, e os Pampas, que são os campos sulinos. Então fique ligado e continue nos acompanhando, que semana que vem tem mais um vídeo super legal sobre os biomas do Brasil. Valeu e até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí